A HISTÓRIA DE UM DEDO DURO Iba! O meu avião de controle remoto bateu direto no globo de espelhos do papai e ele quebrou em milhões de pedacinhos! Ai, não! O que ele ganhou por vencer o concurso dance até cansar de Royal Woods? Ele tem tanto orgulho daquilo! Tô sabendo! Se ele descobrir, vou estar mais morto do que a música daquela época! Não se preocupe, você não é o único escondendo alguma coisa do papai! Eu acidentalmente arranhei o carro com a minha bolsa de strass! Você acha que isso é ruim? Lembram do apagão da semana passada? Eu gostei bastante da escuridão. Falando nisso, alguém sabe como tirar tinta preta de renda? Eu pintei o vestido de casamento da mamãe pro meu noivado das trevas com Edwin. O que eu vou dizer? Não somos anjos. Às vezes fazemos besteira. Mas o bom é que, se você precisa tirar algo do seu peito, você pode contar com os seus irmãos. Bom, nem todos, né? Do que vocês estão falando? De física quântica. E um avestimento global. Vocês estão contando segredos de novo, né? Isso não é justo! Eu nunca sou incluída! É porque você é dedo duro, Lola! Ah, eu não sou, não! Tá bem, eu admito que eu costumava ser dedo duro, mas eu mudei! Ah, mãe! Mamãe! Eles não me deixam entrar no clube secreto de segredo deles! Então, onde estávamos? Quebrei o globo de espelhos do papai, a Luna causou o apagão, a Lori arranhou o carro e a Lucy estragou o vestido de casamento da mamãe. Mais alguém? Uh, uh! Vocês lembram como o papai gritou com o Charles por comer a bota dele? Fui eu! Peraí, não tem aço na bota? Bom dia, Lincoln! Eu preciso de um mordomão pra festa do chá. É você! Lamento, mas não vai rolar. Ah, é mesmo? Eu odiaria que o papai descobrisse quem quebrou o precioso globo de espelhos dele. Ah, quem te contou isso? Ah!